Minha mãe sempre me bateu muito. Minha mãe sempre me bateu muito. Minha mãe sempre me bateu muito. Minha mãe sempre me bateu muito, ela gostava de usar uma tática que antes de me bater, ela fazia um anúncio que me bater pra tentar me convencer. Sabe como que é? Ela sempre chegava pra mim e falava assim, ó... Lucas... Eu tô fazendo isso... porque eu te amo. Eu nunca achei que fosse possível um ser humano amar tanto outro em uma vida só. Minha mãe me amava muito. Minha mãe me fazia cerimônia pra me amar. Me amava de manhã, de tarde, com motivo, sem motivo... Eu acho que eu até era o filho preferido, eu pensava. Até que um dia eu cheguei pra ele e perguntei, mãe, pra que esse amor todo não correspondido? Deixa eu mostrar meu amor pela senhora também. Ela tomei uma porrada na cabeça. E me arrependo até hoje. Isso causa trauma na criança. Porra, era pequeno, era evangélico na minha família. Oito anos, não entendia nada. Eu lembro sempre que eu ia na igreja, pro irmão e falava pra mim. Jesus te ama. Eu morria de medo de Jesus. Eu achava que ele ia aparecer e me metei a porrada. E ainda que outro irmão pra piorar ainda, né? E ele morreu por você. Caramba! Olha a merda que eu fiz. Eu matei o maluco. Eu só tenho oito anos e o assassinato das costas. Eu sabia que uma hora aquela pistola de água ia dar merda. Minha mãe, depois que ela tentava me convencer, eu acho que não dava muito certo. Tentava me convencer a comer peixe. Eu sempre odiei peixe. Nós sempre odiai peixe. Minha mãe, sem a mesma sabedoria, tentava me convencer a comer peixe chegando e falando assim, Eu sei lá. Loucos. Tem que comer peixe, sim. Japoneses? Sabe os japoneses? Eles são inteligentes? Por quê? Porque eles comem peixe. Com certeza, né? É aí que eu paro pra pensar. Autoinvestimento e educação. Cultura milenar. Valorização do professor. Isso tudo é o quê? Mel superstição, né? Agora, o que resolve mel é o peixe, né? O peixe é foda, mano. Quem vê esse livro de matemática aí dá um bacuri pro moleque. Vai chegar na NASA, né? Diz aí. Isso realmente faz todo sentido. É todo sentido. Você vai no Nordeste agora da casa do pescador, é só engenheiro da minha família, né? É outro negro. E longe de mim, longe de mim, quer resolver os problemas do nosso país. Longe de mim. Mas eu acho que é aí que a gente tá errando. Você vê neguinho aí saindo pedindo mais verba pra educação. Agora você sai na rua e não contra uma peixaria mesmo. Como é que vai chegar no progresso assim, Brasil? Diz pra mim. Na próxima eleição pro presidente, eu tô pensando em votar no Nemo. Que eu acho que é a única solução. E a única coisa que a minha mãe fazia, eu acho que isso tudo a mãe fazia. A minha mãe sempre teve muita bagunça lá em casa, como no meu caso. Só que isso é um segredo de estado da sua casa, né? Ninguém pode saber de forma. Isso é uma missão sua quando vai visitar lá em casa. Eu sempre que ia visitar lá em casa, minha mãe chegava pra mim e dizia assim... Lucas... Betty tá vindo aí. Você arruma o seu quarto. Arruma a sala. Arruma a cozinha. Ah, você não vai me passar vergonha não. E o otário que eu sou muito obediente, ia lá e arrumava tudo, né? Aí quando a desgraçada da Betty chegava... Uma chegada da Betty... Oi, Betty, tudo bem? Você não repara bagunça não, tá? Ô, Betty! Você vai pra me reparar essa merda aí, hein? Você não tinha feito nada não, cara. Agora eu não entendi. Vem dia de semana no sushi pra ficar bagunça que deixa aí. Ó, já que a palavra eu que aguentar. A louça suja tá debaixo da teia. Fala bem.